Nossa, valeu! Essa vai especialmente para a galera de Chagaretama Um abraço pra todos, hein? Vamos embora assim de vaquejada pra ir vendo o que fala, hein? Vamos chareguinha! E dá pra ver de longe que tem vaquejada, a poeira sobe E o chicote tá, mulher pra todo lado, te bora de chapéu Tem hora de morena, nos olhos do de mel Dovo do chumano, tá correndo o carro Vaqueiro bebendo, tá malucionado A numerada vira na arquivancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro, correndo pela pista em seu cabalazão Quando chegar na faixa, derrubo o banho do chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro, correndo pela pista em seu cabalazão Quando chegar na faixa, derrubo o banho do chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E se a levinha no secado E dá pra ver de longe que tem vaquejada, a poeira sobe E o chicote tá, mulher pra todo lado, te bora de chapéu Tem hora de morena, nos olhos do de mel Dovo do chumano, tá correndo o carro Vaqueiro bebendo, tá malucionado A mulherada vira na cama cara Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro, correndo pela pista em seu cabalazão Quando chegar na faixa, derrubo o banho do chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro, correndo pela pista em seu cabalazão Quando chegar na faixa, derrubo o banho do chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o venado forrói, só que levinha no secado É isso É isso